Música Não liga não É só tirar e jogar debaixo da mesa quando ninguém estiver olhando É mesmo, é ó! Música Tá precifível Música Música Tchau, tchau. Está interrompendo o estampo tanto santo. Mas é muito importante. Agora não, garoto. Mas é muito, muito, muito... Está te deixando maluco, não é? É diferente quando são seus. Mas propósito, quando vai largar essa vida maluca e tomar um dom? Assim que você ficar disponível para dizer. Falando sério. É sério? É sério, mas não vou entender que eu já estou com a cabeça. Ei, eu tenho uma pergunta. Trás grande. Diz? E a garota falou que veio para você. Você diz a eles? Não, a gente trabalha juntos, eu já conheço ela há um tempão. Sei que a gente não se conhece há muito tempo. Não se preocupe comigo. Quando eu encontrar a pessoa certa, eu peço amor. Por que caso eu nunca peço a sua mão? Alguém já está pedindo nesse momento. Ei. Quer casar comigo? Vem cá. Para. Me la...